Amor Ingrato, Mojinha pelo Neste, para Casa Folhada, Rio de Janeiro. Neste mundo não pretendo mais amar Só aqui, só aqui foi quem amei Neste mundo não pretendo mais amar Só aqui, só aqui foi quem amei Eu amei como pode amar no mundo amor ingrato Nem por outro meu amor se desprezém Eu amei como pode amar no mundo amor ingrato Nem por outro meu amor se desprezém Que já siga traidora com seu amante E te promete viver com vinte e flor E te promete viver com vinte e flor Pois tu mesmo foi quem pôr-te a causadora Do nosso amor, do nosso amor de acabar Amor só se paga com amor, amor ingrato E te promete viver com vinte e flor, amor ingrato E não te paga tão mal E você기를 ir com vinte e flor, amor ingrato Que já siga traidora com vinte e flor, amor ingrato E te promete viver com vinte e flor, amor ingrato E tu mesmo for assim parecido